Olá pessoal, hoje iremos falar de Tomás Costa, sua história e trajetória antes da fama. Tomás Roberto Costa Santos nasceu em 14 de junho de 2000 em São Paulo, capital. Ele é filho de Luciana e Roberto e tem uma irmã chamada Lívia Helena. Ele começou a estudar teatro desde cedo por volta dos 3 anos de idade e com o tempo ele pôs de participar de comerciais e em 2009 foi vencedor do concurso Senna em Ação do programa Hebe no SBT. Após isso teve sua primeira oportunidade de atuar em uma telenovela na produção Vende-se um Véu de Noiva. Em seguida participou do espetáculo musical O Rei e Eu. Em 2012 ele participou do remake brasileiro da novela Carrossel, onde interpretou Daniel Zapata e se tornou conhecido nacionalmente. Além disso, esteve em Carrossel o filme em 2015 e na continuação Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina em 2016. Além disso, ele já foi dublador na animação Angry Birds 2, o filme, bem como participou de uma websérie e um filme na Netflix. Tomás foi finalista do Dance Se Puder em 2016 e foi jurado do Cante Se Puder Team. Além disso, Tomás participou da primeira temporada da Ilha Record. Em 2022 ele é um dos participantes de A Fazenda 14 e com isso vem ganhando ainda mais fãs nas redes sociais. E você, tem acompanhado Tomás na Fazenda e está torcendo por ele? Obrigado por ter assistido o vídeo e eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Tchau!